O governo reafirmou hoje a posição de realizar o plebiscito sobre a reforma política e fazer as modificações na legislação eleitoral até o início de outubro, para que as novas regras entrem em vigor nas próximas eleições. Nós vamos agora ao vivo ao Ministério da Justiça, onde o ministro José Eduardo Cardoso falou agora há pouco sobre o assunto. Ricardo Carandina traz ao vivo para a gente os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso participou hoje da reunião com líderes de partidos que apoiam o governo na Câmara dos Deputados. E agora à noite disse aqui no Ministério da Justiça que o governo considera que o plebiscito deve ser realizado a tempo para que as mudanças no sistema político eleitoral sejam aplicadas já nas eleições do ano que vem. O que o governo tem dito e reitera é que, a nosso ver, o ideal é que a reforma política seja feita de maneira a que possa valer para as eleições de 2014. Portanto, o ideal é que o plebiscito seja realizado em data que permita efetivamente que a reforma política seja realizada para que possa valer para 2014. Agora, obviamente, será o Congresso Nacional que, avaliando a situação, avaliando o calendário proposto pelo TSE, que avaliando o seu regimento interno e a tramitação de proposituras legislativas, vai decidir a respeito daquilo que entende ser o melhor e do que é possível. Bem, em Salvador, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff voltou a dizer que é importante ouvir a população sobre as mudanças no sistema político eleitoral brasileiro. Esse pacto pela reforma política é um pacto pela melhoria da representatividade e tem de ser um pacto pela participação popular. Por isso, nós propomos que ele fosse feito sobre a forma de um plebiscito, que se consultasse a população do país sobre como é que ela queria a reforma política. Eu acredito muito na inteligência, na sagacidade, na esperteza do povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro sempre mostrou, ao longo de toda a nossa história, que as suas escolhas sempre foram escolhas acertadas. Portanto, eu não sou daqueles que acreditam que o povo é incapaz de entender porque as perguntas são complicadas. Não é verdade. O povo brasileiro tem aquela inteligência que nos foi dada porque, graças a Deus, nós somos feitos de várias correntes e de vários veículos. E na semana que vem, o governo se reúne com os senadores aliados para discutir a elaboração de um decreto legislativo com a proposta para o plebiscito.